Presidente, voltando nesse assunto que eu vi essa pergunta altíssima, quando surgiu esse comentário? A diretoria já foi logo atrás, tentou ver a veracidade disso, tentou contornar essa situação? Eu não sabia que não tinha a menor veracidade esse tipo de informação. Eu estou com os quatro com isso. Cada vez que surge, que demite um treinador por aí, a primeira dúvida, ela diz, Leve o Chamoso, Leve o Chamoso, Chamoso está muito bem aqui, eu acho que não tenho, eu, na minha parte, não vejo nenhum vencejo de que alguém tire o que eu. É um momento excelente do Fortaleza, uma oportunidade de levar esse time a Série B. Então, eu acho que isso aí é mais uma dessas colocações que o pessoal põe aí para ver se espete por alguma coisa aqui dentro. Ele está tão tranquilo, outro dia eu fiz ele, ele estava tranquilo, disseram que eu estava mentindo, Não, ele está tranquilo para a instante. Se eu disser que eu estou aí tranquilo, aí um dia eu estou aí tranquilo, eu estou tranquilo, o que é que eu posso fazer? Eu estou tranquilo. E já avisando a próxima fase, presidente, quer que o senhor repasse aos jogadores, à comissão técnica, à proximidade? A próxima fase, preste atenção, nós temos três jogos. Nossa preocupação nesse momento chama-se confiança. Amanhã tem um grupo dificil, o Vila Nova e confiança. Em função desse jogo, se acontecer do confiança que ganha esse jogo, a confiança vai ir para cima da gente, atrai definitivamente na luta. Então, a gente sabe que é um jogo difícil, a nossa preocupação é passo a passo, passo a passo. Então, nesse momento, a nossa preocupação chama-se confiança. Presidente, quando tiver aberta a possibilidade de contratações, nós não descartamos e nem anunciamos contratações. Então, se tiver possibilidade, a gente fica sempre conversando, avaliando. Se nós entendemos que é necessário, podemos trazer sim. Estou anunciando nenhuma contratação e nem desmitindo nenhuma contratação. Então, eu estou muito satisfeito com isso. Presidente, eu vou anunciar aqui que nós vamos, nos dois próximos jogos, contra o Confiança e contra o Aguagia, nós vamos colocar os preços do ingresso do Nau Superior a R$ 20 e a R$ 10. É uma situação que já havia sido cobrada na gente há muito tempo. E eu não podia baixar, e não estou baixando, estou fazendo uma promoção, porque é oportunizar aos torcedores que não foram ainda ver o Fortaleza. Possivelmente pode ser campeão esse ano e o cara não foi ainda. Então, nós estamos dando essa oportunidade. E mais ainda, para compensar a possível perda, porque o sócio não é quem vem sustentando, de certa forma, o Fortaleza. Todos os sócios do Fortaleza terão a direito de adquirir um ingresso em qualquer setor por 50% do preço da meia. Então, o sócio do Fortaleza poderá adquirir o ingresso do Nau Superior a um preço de R$ 5. Presidente, no começo do ano que você chegou a assumir o Fortaleza, você disse que o objetivo do clube é ser campeão. Continuando essa mesma meta, é ser campeão, né? 100% campeão, total, focado 100% campeão. E eu tenho esse objetivo, o grupo tem esse objetivo. Agora, vamos ver como é que as bolas vão rolar daí para frente, né? Mas o nosso objetivo é isso. As principais dificuldades nesse momento da junta, as dificuldades, cuidado por vocês aí na diretoria? Todos sabem que a questão financeira sempre é difícil, mas a gente está conseguindo superar, né? Com muita ajuda aí do pessoal e algumas situações. Mas é isso mesmo, a gente sabe que essa dificuldade é normal. Mas não vai ser superado se Deus quiser, mas não é tudo certo. O presidente, toda a gente está falando que está com medo do Fortaleza enfrentar um time de São Paulo, no caso do Guarani ou do Português. Mas não se esquecendo que em 2002, onde estava na presidência, o time subiu para seriar em cima de um paulista, que era o Etch, inclusive o Oriano vai em São Paulo. Existe essa preocupação por parte da diretoria em que o possível adversário paulista tem uma força política maior? Ninguém pode temer, até porque ninguém pode escolher. O outro grupo está... Ninguém sabe nem quem é quem o outro grupo. E o Brasil estava disparado lá na frente e já está em terceiro lugar. Hoje a portuguesa está em quarto. Mas tem um compromisso muito difícil, que o próximo compromisso da portuguesa é exatamente contra o Guarani. Então, a casa está vindo muita movimentação de lá. Ninguém sabe quem vai enfrentar. Hoje seria a portuguesa. Mas eu não sei. Ninguém sabe se a portuguesa não vai continuar subindo. Se a portuguesa ganhar no Guarani, fatalmente vai sair na quarta posição. Enfim, não tem como escolher. Até porque se eu não posso imaginar que eu vou escolher o outro, ninguém sabe quem é quem. No outro grupo está tudo muito embolado. O Juventude hoje está fora. E o Juventude é um dos times fortes. E as pessoas estão em frente ao Juventude, que é muito forte. Enfim, todos os times do outro grupo são muito fortes. Eu vejo assim, não temos como escolher e nem podemos. Nós nem temos, nem podemos. Como é que eu vou escolher? Escolher jogar contra quem? Não posso escolher. Não tem essa condição. Eu estou com uma ligeira impressão. Se continuar o desempenho dos clubes do outro grupo, essa definição lá vai ficar puxa no jogo. Se continuar, dessa forma. Presidente, na avaliação da diretoria, o que é mais difícil? A primeira fase, onde você vê aí que os clubes ainda estão se preparando, ou a segunda fase? Os últimos anos, se você está falando da segunda fase, os últimos anos têm mostrado que o mata-mata tem sido uma situação difícil para nós. Então, isso causa, inclusive, uma ansiedade muito grande. Todo mundo aqui tem ansiedade. Não se querem que chegue logo para jogar, eu não quero que chegue nada logo. Tudo isso foi caminhando naturalmente. E a gente tem que conter a ansiedade. De todos. De todos. Nós conseguimos conter a ansiedade. Temos um time em condições de chegar o título este ano.